E aí galera, Alexandre Leps aqui e hoje eu queria falar com vocês sobre Assassin's Creed Valhalla. A Ubisoft me mandou um código para fazer a análise do jogo, desde já agradeço muito pela oportunidade, pela confiança no canal. Hoje, nesse vídeo específico, eu vou falar das coisas que eu gostei do Valhalla e a gente vai fazer um segundo vídeo que deve sair no canal amanhã, onde eu vou abordar as coisas que eu não gostei, beleza? A gente vai fazer nos dois vídeos um breve comparativo também com o Origins e com o Odyssey, que foram dois jogos similares nessa temática RPG da franquia Assassin's Creed e aí vocês vão entender melhor, principalmente quem já jogou os dois anteriores e a gente vai abordar de uma forma também para quem não jogou nenhum dos três jogos, beleza? Espero que vocês gostem. Eu vou deixar aí as redes sociais do canal na descrição, não deixem de conferir também os outros canais, a gente está fazendo lives lá na roxinha. Siga lá também para acompanhar e trocar uma ideia, vai ser bem legal. No mais, meus amigos, se você é novo por aqui, fica um convite para se inscrever no canal e se não quiser perder nada, vai sair vários guias aí do Valhalla, assina o sininho para você receber a notificação do YouTube. Tudo isso então, vamos ao vídeo. Vamos começar pelos gráficos, que é o ponto que geral sempre pergunta primeiro, né? E aí, Leps, o que você está achando do gráfico do jogo? Realmente está bonito? Teve uma evolução? No geral, eu tenho achado o jogo mais bonito sim. No início do jogo mesmo, eles tentam impressionar os jogadores com um ambiente bem bonito ali na Noruega, montanhas, uma neve em geral muito bem feita. A água está diferente dos outros jogos, ela está com um efeito meio que espelhado, né? Eu acredito que seja já pensando no Ray Tracing da nova geração. Eu estou jogando no PS4 Pro, essa semana deve chegar aí o meu PS5, eu vou ter uma base melhor. Mas eu achei que esse efeito espelhado ficou legal também. No PS5, eu acredito que vai ficar mais bonito ainda. Quando você está navegando ali na intenção de fazer as invasões e tal, toda essa incursão viking, que é chamado no jogo, a navegação em si tem horizontes, paisagens bem bonitas, os castelos estão bem representados também, né? Você vê alguns monastérios, isso eu achei bem maneiro. Então sim, nesse aspecto de gráficos, a ambientação do jogo está bem feita. Mas Leps, você acha que está muito melhor que o Origins em Odyssey? Olha, eu diria que muitos dos assets e tal ainda são parecidos, né? Muita coisa eles reaproveitaram. Mas eu sinto que eles conseguiram avançar sim. Os ambientes, as cores, que tem mais contraste, sabe? Tem alguns locais que são mais vivos do que nos jogos anteriores. Pelo menos eu tive essa sensação. Os ambientes estão bem bonitos no geral, né? Eu vi até um pessoal comparando os gráficos do jogo aí com o Red Dead 2. Eu não acho que chegue ao nível de um Red Dead 2, mas eu acho que sim. Eles conseguiram avançar na questão de arte e design. Está mais bonito, está mais colorido em si, está mais vivo. Eu senti que está um pouco mais vivo do que nos jogos anteriores. Tudo bem que o Origins, né? Tem muita paisagem ali que a própria ambientação dos locais, como é um deserto, já tira um pouquinho de vida, né? Então, as paisagens da Noruega, da Inglaterra ajudam bastante nisso. E eles fizeram um trabalho bem feito, eu poderia dizer nesse ponto. E as sidequests? Olha, algo que me irrita bastante são sidequests que ficam pedindo para você fazer coisas que, basicamente, é sair de um ponto e ir ao outro. Converse com o NPC e o NPC pede para você ir em outro ponto. Você acaba percorrendo distâncias enormes para simplesmente, sei lá, fazer algo que não era muito necessário, que não ajuda em nada no progresso, né? E bem, aqui ainda existe disso. Porém, até onde eu joguei no momento, as sidequests têm tido algumas melhorias narrativas muito interessantes. Isso envolve um sistema de aliança, por exemplo, que foi criado. Agora, você tenta buscar alianças com outros reinos, fortalecer a tua tropa. E durante essas missões de aliança, tem toda uma história que é mais interessante. Você vai se envolvendo um pouco mais com a história dos NPCs dessas regiões, né? Uma das quests, por exemplo, você precisava tentar descobrir qual das três pessoas próximas da comandante lá de Cambridge havia traído ela. Para um jogo de RPG, eu achei isso interessante. Me lembrou um pouco as quests que víamos lá em The Witcher, né? Elas estão um pouco abaixo ainda do The Witcher, porque eu tive a sensação de que não tem muito impacto ainda as escolhas que você faz. Lá no The Witcher, tem bastante impacto as escolhas que você faz nos diálogos, tá? Mas essa quest em específico fez com que você prestasse atenção no que os NPCs estão falando. Você tentasse descobrir quem foi que traiu a comandante, sabe? Então, não é diálogo por diálogo. Eu achei bacana essa evolução nas sidequests. Fiz um evento de mundo também, de uma seita nudista, né? Eles meio que estão em um local isolado lá. Aí tem uma galera que meio que se reúne e eles são contra os preceitos da sociedade. Eles gostam realmente de poder expressar o homem como ele veio à Terra, né? Nuz e tal. Eu achei bacana essa quest, por exemplo. Então, eu sinto que houve uma evolução. Cuidado maior nesse âmbito das sidequests. Ainda tem alguns defeitos que eu vou citar no outro vídeo. Mas, de forma geral, sinto que evoluiu bem comparado ao Odyssey, por exemplo. Que foi um jogo que as sidequests me irritaram bastante. Vamos falar um pouquinho agora das armas. Outra melhoria muito bem-vinda é que finalmente eles pararam de utilizar aquele sistema meio tosco de drop de armas, né? Parecido com o que a gente via no Destiny, por exemplo. Onde praticamente todo inimigo que você mata te dropava armas com atributos aleatórios. E você ficava com uma infinidade de armas e não sentia muito valor nas mesmas. Aqui eles acertaram muito na decisão. Por quê? As armas são mais únicas. Elas têm uma quantidade muito menor no mapa e são achadas como recompensa por exploração. E tem algumas também que são compradas nos ferreiros. Outro ponto positivo é que acabaram com aquele sistema meio bobo de skills aleatórias nas armas. Você pode fazer melhorias na sua arma agora. Se você tiver o material para isso, você vai lá no ferreiro. E elas têm espaço para receberem runas. E as runas são essas skills que antes vinham aleatórias. Porém, você pega essas runas no mapa. Tem várias skills diferentes e você customiza com a skill que você estiver precisando no momento. Isso é muito melhor e dá uma liberdade para o player para customizar aquela arma dele da forma que ele quer. Ok? O ferreiro pode fazer também aumentos das armas de forma que caibam mais runas e mais skills. Basta que você tenha o material necessário para tal. É bem simplista ainda, como ele visa um público geral. Mas é uma evolução comparada ao Odyssey e também ao Origins, onde você começava a pegar arma toda hora e não sentia muito valor nessas armas. As únicas armas que você dava valor eram nas armas lendárias. Isso já perto do endgame. Ok? Aqui você dá valor na sua arma desde o início porque você não encontra muitas armas no mapa. Então aquela que você encontra, você dá valor. Isso eu achei bacana. O combate ainda deixa a desejar em vários pontos que eu vou citar no meu outro vídeo. Mas teve uma evolução colocando o sistema de estamina e a possibilidade de combinação de armas no estilo Viking. Já que os Vikings eles conseguem usar duas armas, até mesmo os escudos eles podem usar como armas. Aqui você tem essa possibilidade. Então você pode usar arma em uma mão, escudo na outra ou duas armas de vários tipos diferentes. Eu testei várias armas já e dá para notar uma diferença no gameplay utilizando elas. Já testei o machado, adaga, martelo, machado e tem uma também que se eu não me engano ela chama estrela alguma coisa. Tipo uma corrente com espinhos. Algumas são mais rápidas, outras adicionam dano atordoante interessante. Outras são boas para quebrar escudos de forma rápida. Tudo isso já dá para fazer desde o Origins. Mas aqui tive a sensação de sentir que o combate está levemente mais divertido. E com uma camada para extrair de cálculos adicionais referentes a tipos de dano crítico, atordoamento. Essas coisas que trazem aí uma melhoria para o sistema de combate em geral. Os inimigos agora tem um sistema de vulnerabilidade também que pode ser explorado. Isso é uma evolução comparada aos anteriores. Deu maior sentido também para a utilização do arco durante as batalhas. Possibilitou uma variação de combate aí também com vários inimigos diferentes. Cada um tendo a sua vulnerabilidade em um local do corpo diferente. Como eu vou citar no meu outro vídeo ainda tem algumas coisas para avançar sim. Eu morri algumas vezes. Isso é um bom sinal também. E já que falamos de combate vamos falar um pouquinho do sistema de evolução do personagem também que é importante. Já que quando você vence o combate você ganha experiência e está sempre evoluindo o seu personagem. O sistema de evolução aparentemente mudou para melhor também. Você tem diferentes árvores de evolução e parece até um pouco inspirado naquelas diferentes escolas de bruxos que a gente via lá em The Witcher 3. Com uma árvore mais puxada para a evolução, por exemplo, de stealth. Uma mais voltada para a arma bruta. E aí ele vai criando ali três ramificações. Você escolhe o caminho que você achar mais interessante. É só ir lendo as descrições. E aí você decide por qual caminho mais se adequa ao seu estilo de gameplay. O sistema me lembrou bastante um jogo que eu joguei agora em 2020 que foi o Final Fantasy VII Remake. Onde você vai inicialmente escolhendo tipos de dano que você quer evoluir. Veja dano crítico, defesa, defesa elemental. Entre vários outros atributos lá disponíveis. Você pode colocar alguns bônus. Você pode aumentar um atributo específico. À medida que você vai andando naquela constelação, vai ter uma skill principal no centro dela. Pode ser habilitada sempre que você preencher todo o caminho necessário para chegar até ela. Esse sistema de evolução me agrada mais. Ele dá uma liberdade para o jogador jogar de maneiras diferentes. Evoluir árvores de preferência dele. À medida que o game vai avançando. Tem outras skills que foram chamadas de aptidões. Elas são apreendidas por meio de livros de conhecimento. Esses livros podem ser obtidos durante a exploração do mapa. Em locais específicos. O que de certa forma recompensa melhor a exploração do jogador comparado aos jogos anteriores. Achei mais balanceado também nesse estilo. Ponto positivo. Pois torna a exploração um fator mais interessante do que nos jogos anteriores. Onde você explorava, explorava, explorava. E as recompensas não traziam assim tantas melhorias para o personagem. Aqui eu acho que a recompensa é melhor do que nos jogos anteriores. Eu estou jogando no hard. Recomendo que vocês joguem nesse nível. Para mim ele está bem balanceado de forma geral. Nem muito difícil, nem muito fácil. Até o momento eu considero que está na medida certa. De forma geral ele tenta variar mais as atividades. Ele valoriza um pouco mais a caça, a pescaria. Você tem um minigame de bebida. Onde você tem que beber mais do que algum NPC que está pelo mapa. Tem um jogo de dados interessante. Que se assemelha um pouco ao que a gente viu no Gwent. Lá no The Witcher 3. Para você batalhar contra outros NPCs. Você tem um sistema de carisma. Que você faz umas batalhas de rap. Que tem meio que um esquema de rima. Você tem que ir acertando. Para ganhar. Aumenta a sua reputação em carisma. E vai habilitar algumas conversas adicionais. Onde você pode persuadir. Onde você pode ter um convencimento maior. Com um personagem. Assim como lá no The Witcher. Você tinha aquela magia. Que você jogava no personagem. E persuadia ele. Aqui com esse sistema de carisma. Você consegue algo similar. Tem algumas atividades extras. Que deixam o mundo aberto. Mais interessante. Do que os dois jogos anteriores. Ressalto. Ainda tem problemas. Vou falar mais sobre isso no outro vídeo. Mas é uma evolução. Agora dando aí o meu feedback geral. Bom vamos lá para a conclusão então desse vídeo. Eu já citei aí alguns dos pontos que eu gostei bastante. Não deixe de ver também o outro vídeo. Onde eu vou citar pontos que eu não gostei. Do que joguei até o momento. Eu diria que esse está sendo o melhor. Dessa última trilogia RPG de Assassin's Creed. Eu sinto que ele é um jogo com mais elementos de RPG. Do que elementos de Assassin's Creed em si. Desde que Assassin's Creed virou um RPG. A saga meio que passa por esse processo né. De forma geral. Eu indicaria esse jogo. Se você gostou do Origins e do Odyssey. Se você é um novato. E está com vontade de jogar um desses três jogos. Eu te indicaria facilmente o Valhalla. Como o melhor dos três. Eu diria que a Ubisoft tem muito a melhorar ainda. Quando se trata de jogos open world em geral. Eles fazem algumas coisas muito boas. Mas em outros pontos eles deixam muito a desejar também. A franquia Assassin's Creed. Como a maior representação desses mundos abertos da Ubisoft. Tem que melhorar junto. Considerando que tivemos dois jogos tão parecidos recentemente. Eu diria para vocês. Que Valhalla foi o maior acerto dos três. O que é um mérito entre os três. É bom para quem jogou também os anteriores. Já que tem novidades. Tem melhorias. Mas que ainda pode representar muita coisa similar. E pode ser até saturado. Para quem está jogando vários e vários jogos da franquia. Nos últimos anos. Já que eles tinham um intervalo bem pequeno entre eles. Mas por hora é isso. Ressalto mais uma vez. O agradecimento a Ubisoft. Pela cópia cedida. Para análise. E pela confiança aqui no trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida. Deixe nos comentários. Que eu estarei respondendo. Não esquece de avaliar com o like ou dislike. Se puder compartilhar com outros amigos. Eu agradeço demais. Segue lá no roxinha. Para acompanhar as lives também. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu. E fui. E se inscreva no canal. Obrigado.